Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Michael Myers está vivo Mas ninguém sobreviveria àquele incendio O bicho papão foi atrás da gente há 40 anos Nós somos os sobreviventes do Michael Myers Glory, o que faremos? Vamos lutar Mãe, nossa família vai acabar com ele Vamos caçar ele e colocar um pão com o final nisso. Pau, morre da noite! Ele não vai parar de matar até pegarmos ele. Seguindo as localizações, dá uma linha reta. Direto para a casa da infância do Michael. Tem alguém na nossa casa. Ele vem atrás de mim, mas eu também vou atrás de... Você quer matar alguém? Então me mata! Michael! Eu quero arrancar aquela máscara e ver a vida saindo dos olhos dele. Para o fim do momento, eu vou falar de Deus. Tchau, tchau! Muito bom! Obrigado.